MÚSICA 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 Boas palitas, sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje quero-vos falar de Ghost of Sochima O novo exclusivo da Playstation Que acaba de ser mostrado Mais ao detalhe no novo State of Play O jogo que vai sair agora No próximo dia Não sei em que dia, em Julho Deu-me aqui uma branca, esqueci-me de anotar Vai sair no próximo mês de Julho, logo a seguir Of The Last of Us 2 Portanto, vamos ter dois meses seguidos Com dois grandes exclusivos da Playstation Provavelmente dois dos últimos Grandes exclusivos da Playstation 4 Pelo menos para já E deixem-me dizer que fiquei muito entusiasmado Com este jogo Por ser de um género que eu gosto muito Que são jogos open world Baseados na exploração de mundos abertos Fez-me lembrar bastante Por ser assim, natureza Por ser um campo aberto Com muita floresta Muito ambiente de natureza Digamos assim Fez-me lembrar, vai lá, do Witcher 3 Deixas-me lembrar o Skyrim Enfim, é por aí Ao contrário dos jogos da Suckerpants Que eram os últimos sandbox Dos dois episódios de Infamous Eram também cidades open world Mas eram cidades muito mais pequenas Provavelmente em comparação Que aquilo que aparenta ser este novo título Portanto, gostei logo à partida A situação que temos que explorar Pontos escondidos Pontos de interesse E sobretudo Algo que me pareceu Vá lá Cada jogo tem as suas mecânicas Obviamente E este parece assentar muito na natureza Na capacidade do Jean Na personagem Que controlamos A relação que tem com a natureza Com os animais Em primeiro lugar Porque há os guiding winds Portanto, os ventos Que nos conduzem Provavelmente para os objetivos principais Eu não entendi bem Pela demonstração Mas a influência do vento Nós podemos ver mesmo A direção do vento Com animações muito giras E sobretudo Obviamente a reação Das plantas Das árvores Parece ser tudo Muito pólen no ar Muitas florzinhas a voar Está com um ambiente espetacular Repleto de partículas Gostei bastante E por outro lado Temos a relação com os animais Em que vimos situações Neste trailer Em que a personagem Segue um pássaro Que nos guia A uma personagem Um NPC com que podemos falar Para termos uma quest Ou algo semelhante Vimos também Ele dar festinhas A uma raposa E depois vai atrás da raposa Que o conduz A um altar A uma shrine Digamos assim Em que se pode Fazer uma atualização Dos seus Das suas habilidades Enfim Há uma série De mecânicas Que eles foram apresentando Obviamente De forma muito leve De forma A não estragar surpresas Que a gente depois vai escolher O jogo parece Já estar pronto Portanto É esta altura do campeonato Se Com quase Dois meses Ou vá lá Mês e meio Antes do lançamento Last of Us O jogo foi para Gold Sendo que este jogo Vai ser lançado em Julho Muito provavelmente Mais semana Menos de semana E provavelmente Para eles fazerem Este Este vídeo De gameplay É mostrar Vídeo de gameplay Muita gente Se tem queixada ultimamente Com os gameplays Dos jogos Mas para eles fazerem Este ponto De situação Digamos assim Penso que Se a produção Já não está completa Se eles vão anunciar Mais de menos dia Que o jogo foi para Gold Portanto É uma questão de dias O que é que eu Vos posso dizer mais Desta demo Essa situação Que Outra coisa que eu vi Foi que Cada local Que nós Encontramos novo Fica disponível Logo para Fast Travel Eu gosto Quando os jogos Não nos barram Não nos obrigam A fazer percursos Que a gente já fez anteriormente E acho que sim Isto demonstra Que o jogo Pode ser enorme E então Estar Obrigados A cavalgar Porque sim Controlarmos um cavalo Andar a cavalgar Pelo cenário Só porque sim Espanhando Certos Pontos De Pontos de Fast Travel Pelo que eu percebi Desta Da legendazinha Que até apareceu No vídeo Cada ponto Que vocês descobrirem Uma shrine Uma casa Um sítio qualquer Podem fazer Fast Travel Uma vez que já lá estiveram E portanto É isso É a descoberta É aquilo que eu gosto É de explorar Todos os pontezinhos Numa certa área E obviamente descobrir Vi também Que ele foi recolhendo Matérias-primas Sei lá Ferro Bambu Não percebemos bem Para o que é que serve Não nos foi mostrado Se há algum sistema de crafting Provavelmente vai haver Construção de crafting Até porque a personagem Pode ser editada Para utilizar Diversas roupas Foi mostrado Ele pode ser caracterizado Como um samurai Usar as armaduras Samurai Como pode ser Transformado num ghost Digamos assim Numa personagem Muito mais furtiva Com vestimentas mais leves E o jogo mostrou realmente Essas diferentes abordagens No combate O sistema de combate Parece-me ser Diferente das abordagens Pelo menos estas duas Que foram mostradas Como ninja Não sei se Não é bem ninja Mas um ghost furtivo Digamos assim Olha lá Se quiserem chamar ninja Mas E o samurai Samurai A personagem espera Pelos adversários Os adversários ataca Ele esquiva-se E faz só um ataque E mata-o Vê-lo a fazer um combo Três inimigos E ele desviar-se Rapidamente Só com um golpe Serteiro E eliminar inimigos É uma técnica de samurai Como vemos nos filmes Ele está inerte Com a espada na mão À espera da oportunidade E acho que tem tudo a ver Com o timing Portanto Obviamente sem experimentarmos Não temos Só ver pelo vídeo Não percebemos bem Qual é a ação Mas parece-me Que houve ali um timing Se émos o timing Correto No ataque do adversário Em formato de samurai Nós conseguimos Então desfitear Um Um golpe Único Para eliminar Esse inimigo Por outro lado Os ninjas Ou os ghosts Ele atacou Durante a noite Fortivamente A distrair A mandar Algo que fez Barulho de um lado O inimigo foi ver O que é que se passava E ele atacou Por trás E eliminou Muitos saltos De cima para baixo Como o Assassin's Creed Por exemplo Com um one shot Também eliminar inimigos Não deixar que os inimigos Façam alarmes E temos que rapidamente Mandar um shurikana Uma coisa qualquer Para os eliminar Enfim Depois também tem Um grappling hook Que se viu Para ele se deslocar Rapidamente na vertical Portanto Muito interessante Temos então A caracterização Armaduras Roupas Há uns charms Que se apanham E é habitual Neste tipo de jogos Ah Ainda desculpem No combate Há diferentes distâncias Fez-me lembrar o Neo Ele pode usar Diferentes distâncias Para algo Que o samurai Estar de uma posição Ou fazer ataques rápidos Tem a ver com a mudança De distâncias Podemos mudar Entretanto E há a dizer Que nas builds Encontramos até um charms Que é uma espécie De Umas tabuasitas Que se equipa E essas tabas Têm buffs Têm estatísticas Em que vocês podem Obviamente Construir a vossa build Mediante A personagem Que querem construir Para o combate Portanto é uma coisa Que já é habitual Neste estilo de jogo Portanto muita coisa Para modificar As estatísticas Da personagem Depois foram mostradas O sistema de foto Para aquele pessoal Que gosta de tirar Seconds Ou vídeo Uma série de efeitos Controlar o vento Controlar a direção Do vento E tirar então Os filtros A foto E pronto O vídeo não foi muito longo Eu até esperava Que fosse algo Com um pequeno gameplay Depois de uma entrevista Não sei porque Pensei nisso Mas pensei que era O formato Mas deu para ver Que o jogo Está com os gráficos Muito bonitos Portanto é algo Que chama a atenção Vocês sabem Que eu particularmente Não sou grande fã De jogos de cultura Digamos oriental Chinesa e japonesa Abro algumas exceções O Neo Gostei bastante Porque Há elementos Que superam Digamos assim Essa forma De eu não gostar Do lore Digamos assim Vamos ver se este Acho que isso Não é impedimento Obviamente Se tiver uma boa história Independentemente Do cenário Eu digo isto Para não me contradizer Porque já disse publicamente Não sou fã Deste tipo de ambientes Mas isto é algo Minde filmes De séries Enfim Mas há exceções E admito quando as coisas Estão bem feitas Esta demo Obviamente Vale o que vale Um gameplay Só quando tivemos O jogo na mão Mas pronto Fiquei com boa impressão Se já estava na minha lista Daqueles jogos Eu queria jogar muito Pelo formato Pelo estilo de jogo Obviamente gostei Gostei deste gameplay Digam-me a vocês A vossa opinião O que é que vocês acharam O que é que gostariam De ver Ou o que é que não gostaram Deste jogo Se a Sacrapanhas Está no bom caminho E se vão comprar o jogo Se vão querer jogar o jogo Em julho Quando ele sair Ok? Digam então nos comentários O que é que vocês acharam Obrigado por assistir Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Um grande abraço E vemo-nos no próximo E vemo-nos no próximo